Chegando a Monte Verde Oh, que beleza Belezinha Agora vamos ter que parar pra tirar umas fotos Que é de lei, né? Ele fala alguma coisa Aqui é o portalzinho de Monte Verde Vamos ver se a gente acha um local aqui pra estacionar Aqui eu acho que vai dar ainda Obrigado Olha que legal Olha que legal Entrada feita Fotos tiradas Agora vamos encaminhar pro nosso Pro nosso camping Onde a gente vai ficar instalado Vamos ver O GPS tá falando que é pertinho aqui Aí pra vocês A cidadezinha Em 100 metros Na rotatória Continue em frente Cidadezinha de Monte Verde Cidadezinha tipo Europeia Olha aí Olha aí Os cafezinhos Aqui tem uma semelhança Com a Com o gramado A gente foi lá Fazer um passeio lá também Bem semelhante Vamos ver aí Agora nós estamos indo lá pro nosso estacionamento Onde a gente vai Desengatar o nosso trailer E Provavelmente fazer uma trilha aí A gente ia na trilha do platô Mas a guia turista da cidade aqui Disse que tá fechado Aí a gente vai no da pedra redonda Olha aí Cidadezinha Muito bonita Por sinal Pequenininho né Lu A gente vê nos vídeos Parece que é tão grande Mas é só Uma rua Com uma carreira de casa Só Bem Bem pequena Mas legal Estacionamento Vamos ver Já estamos chegando hein Estacionamento zero grau Aqui é onde tem um apoio pra Pra viajantes Isso aqui Isso aqui Em Monte Verde Fora o Camp É o único local Que tem apoio aqui Vamos ver Ele é bem no final da avenida Bom que já dá pra gente ir conhecendo junto aí né pessoal Já dá pra gente ir descobrindo a cidade junto Depois nós vamos voltar aqui Mostrar mais um pouco detalhado E pra nós também né Conhecer um pouquinho mais detalhado Monte Verde A Suíça A Suíça mineira Tem que esperar a galera passar aí ó A filhinha tá grande hein Vamos lá Vamos lá Aqui é a vila alemã A gente viu A gente viu na previsão que tava Ia tá uma Ia tá frio mas Pra nossa grata surpresa Tá calor Beleza Beleza Ótimo pra passear né O sol bem aberto Olha que beleza 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 Pessoal Um lugarzinho pequenininho Bem aconchegante hein Um lugar gostoso pra se admirar Já estamos perto já hein Quanto tá faltando pra nós chegá-lo Um minuto Chegamos Praticamente chegamos Em 200 metros Seu destino estará à direita Ah O GPS nosso de Cada dia nos auxiliando aí ó Nosso destino estará à direita 200, 200 metros Legal, legal, legal É praticamente também já acabou a cidade né É uma vilinha de Mais uma vez É uma vila de Camanducaia Pelo tamanho vai demorar um pouquinho Seu destino está à direita Pra poder Opa Pra poder se emancipar Vamos ver aqui Onde é o nosso destino Aí Está aqui ó Estacionamento Zero grau Aqui onde tem o apoio Para os motorhomes Aqui Chegamos Chegamos Ah Está ok Bom dia É isso aí né pessoal Casinha montada Já estamos aqui no nosso Onde a gente vai ficar aqui Nosso estacionamento Aí ó Já estamos Aqui na cidade de Monte Verde Como eu já falei né Aí nossa casinha aí ó Já está montada hein Olha aí ó Aqui nós temos energia Olha lá Vocês veem né Vocês não veem nada né Aqui ó Temos energia Aliás Água né Estacionamento bem amplo ó Olha aí ó Aqui é um ponto de apoio Pra quem é viajante Igual a gente Que estamos iniciando né Aqui tem água Tem energia 110 220 Olha aí ó Um ponto de apoio Muito bom aqui viu Olha aí Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho Já montamos a casinha Montamos a barraca Trele desengatado Agora nós vamos sair Pra fazer um passeio né Passeiozinho Aí ó Tudo montadinho ó Já ligamos a nossa energia Tá tudo certinho Olha aí que beleza Dona Luciana tá aí dentro Se trocando Aqui nós temos a nossa cozinha Que já tá fechada Fui desligado Olha aí ó Beleza Agora a gente vai fazer um passeio na São duas trilhas São duas trilhas né Que tem aqui Na verdade tem várias né Mas as mais famosas São São Deixa eu abrir aqui A luz ficou trancada aqui São Tem a trilha do platô Né E tem a trilha Da pedra redonda A gente vai ver qual que tá funcionando aí Uma é grátis A outra não Depois a gente mostra pra vocês aí E a gente vai ver qual que tá funcionando aí E aí E aí E aí E aí